Olá, bom dia, meus amigos. Graça do Senhor Jesus possa estar com todos nós. Celebramos o Natal, convivemos com os nossos familiares. Alguns tiveram o privilégio de estar mais próximo e íntimo do seu Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lhe agradecendo por ter nascido aqui. Agora estamos caminhando rumo ao final deste ano para darmos início ao novo ano de 2023. Falta-nos 5 dias, mas até lá continuamos a confiar no nosso Salvador e nos entregarmos a Ele nesses dias que faltam para terminar o ano, revendo a nossa vida, analisando tudo o quanto fizemos e tudo o quanto Deus fez em nosso favor. Aqui estamos para mais uma meditação, hoje, 26 de dezembro. E, como tal, vamos orar para que possamos abrir a Palavra do Senhor. Amado Deus, eterno Pai, santificado seja o teu nome, queremos te agradecer pela vida, pelo fôlego que há em nós. Ontem o mundo todo se celebrou, embora uns não tiveram em conta realmente o teu nascimento, a fim de te agradecer e te louvar, mas acredito que muitos fiéis teus, filhos que se entregaram a ti, passaram o seu momento de reflexão, louvando, bendizendo e glorificando o teu nome. Ao abrirmos a tua Palavra hoje, porque o Senhor ainda nos concedeu vida, te agradecemos pela tua misericórdia e pedimos o teu Espírito que nos firme e nos dê entendimento para que possamos firmar a nossa fé em Jesus Cristo. Fica conosco, nos proteja do mal, nos abençoe. Tudo pedimos pela fé, em nome de Jesus. Amém. Amigos, o nosso tema de hoje diz-nos aqui e agora, como estamos próximos do fim deste ano, esta meditação que estamos terminando nos enriqueceu com lições extraordinárias. E a pergunta que fica, até que será aqui, demos passos para nossa santificação e busca do nosso Senhor e preparação para a nossa salvação? Vamos estudar a lição de hoje. As pessoas não regeneradas, sentir-se-ia completamente deslocadas no céu. Isto é, todos aqueles que não buscaram a regeneração da sua vida, santificação, buscaram a perfeição da vida em Cristo. Estando no céu, se Cristo os levar para o céu, serão completamente, estarão completamente deslocados. Totalmente fora do ambiente, como diz o ditado, como um peixe fora de água. O objetivo da vida terrena dos cristãos é prepará-los para viver na perfeição do céu. Aqui é a nossa escola de preparação. No momento do seu novo nascimento, isto é, no batismo, receberam coração e mente novos. Tudo se fez novo, como diz a palavra do Senhor. Como resultado, eles deixam de estar em desacordo, pelo menos intelectualmente, com os princípios do reino de Deus. Pelo menos intelectualmente. E esse nascimento é seguido de um crescimento em santificação progressiva, pelo poder do Espírito Santo, num desenvolvimento para o céu. A perfeição obtida na santificação é a perfeição de caráter, ou perfeição moral, em vez de perfeição absoluta. Esta perfeição de caráter diariamente, você vai vivendo uma vida mais próxima do ambiente do céu. E esta vida, cada vez mais próxima do ambiente do céu, vai criar em si a familiarização com os princípios do céu. Tem a ver com a interiorização do grande princípio do amor de Deus e da reorientação de uma vida rebelde de pecado contra Deus para uma relação de fé e amor. Esta santificação, né, que nós obtemos diariamente na caminhada no molar. Deixamos de ser uma pessoa rebelde, teimosos, para uma pessoa de relação de fé e amor. Teremos o prazer agora de andar nos princípios do Senhor. Ellen White explica bem este processo. Ela diz que a enobrecedora, muito bem, a enobrecedora, influência da graça de Deus, muda a disposição natural do homem. As tendências que controlam o coração natural devem ser subjugadas pela graça de Cristo, antes que o homem caído esteja em condições de entrar no céu e partilhar da comunhão com os anjos puros e santos. É necessário esta mudança. A nossa disposição natural é rebelar-se, é entrar em conflito com os princípios do céu, é violar a nossa consciência. Mas quando o Espírito do amor abnegado de Cristo nos é concedido, esse Espírito vai permear a nossa vida, essa vontade de amar, de servir os outros. Continua dizendo ela que o Espírito do amor abnegado de Cristo é o Espírito que permeia o céu e é a própria essência da sua felicidade. Este é o Espírito que os seguidores de Cristo possuirão na obra que farão aqui quando vivem aqui. E se consentirmos com Ele, Cristo, identificar-se-á de tal forma com os nossos pensamentos e intenções, unirá o nosso coração e o nosso Espírito com o seu querer numa entidade, identidade tal que obedecendo-lhe não estaremos senão a seguir os nossos próprios impulsos. Estaremos a seguir os impulsos do céu. Estaremos seguindo a vontade de Deus. Então, a perfeição do caráter cristão é alcançada quando o impulso de auxiliar e de abençoar os outros brota constantemente do íntimo. Isto já está acontecendo na nossa vida cristã? Temos o prazer de abençoar, de servir os outros de uma forma constante de algo que vem do nosso íntimo sem sermos pressionados mas que brota de uma forma natural. Isto é o caminho da perfeição. Diz aqui que estes alcançaram o padrão bíblico de perfeição de caráter e estão prontos para serem salvos para a eternidade. Por isso, interiorizar o caráter de Cristo nesta terra é importante porque se desejam ser santos no céu devem ser o primeiro na terra. Devemos ser aqui na terra porque o que é que é a nossa escola de preparação? Não há uma outra escola de preparação depois de passarmos deste mundo. Tudo o que nós somos hoje e agora é o que seremos quando Cristo voltar. Veja que a serva do Senhor descreve os traços de caráter que nutrem na vida não serão mudados pela morte ou pela ressurreição. A ressurreição não muda o caráter de ninguém. A palavra do Senhor nos dá a certeza de que os nossos corpos serão transformados. O caráter que nós descansarmos com ele é o que vamos levantar com ele. Diz aqui que sairão da sepultura com a mesma disposição que manifestavam no lar e na sociedade. o lar a nossa maior escola neste mundo. Jesus não muda o caráter no momento da sua vida. Não. A obra de transformação precisa ser feita agora. A nossa vida diária está a determinar o nosso destino. O que você e eu somos no nosso lar e na nossa sociedade define o que seremos na vida de Jesus. O caráter celestial meus amigos deve ser adquirido na terra ou nunca poderá ser obtido. Nunca mais será obtido. Portanto o que você é agora? O conselho da palavra do Senhor nos diz entreguemos-nos com fé nas mãos de amor e misericórdia do Salvador porque sem santidade diz Hebreus 12 e 14 ninguém poderá ver o Senhor. Mas amigos essa santidade essa santificação essa perfeição ela não é um estado em que nós atingimos uma plenitude num determinado tempo e olhamos e dizemos eu já sou santo ele é um processo um processo que continuará para toda a eternidade mas é preciso nós estarmos a viver esse processo de outra maneira ninguém poderá ver o Senhor hoje 26 de dezembro que cada um de nós possamos pensar e refletir estamos a 5 dias de terminar este ano a nossa vida este ano progrediu no caráter progrediu na santificação progrediu na busca de perfeição que é estar cheio do amor de Cristo no coração o amor de Deus no coração o amor altruísta negado em servir os outros buscar e salvar os outros façamos o exame da nossa consciência como disse o apóstolo Paulo para que possamos saber se estamos na fé ou não tenha uma boa segunda-feira e que Deus possa te fortalecer nesses dias que faltam para terminar o ano a buscar o Senhor no exame da consciência e crer que Deus pode salvar qualquer um desde que nos entreguemos completamente a Ele vamos orar Deus amado eterno Pai santificado seja o teu nome obrigado pela tua palavra ajuda-nos Senhor aqui e agora a buscar nos santificar em ti buscar a perfeição em ti sabemos que essa perfeição essa santificação é um processo que vai indo passo a passo como diz a tua palavra quem é justo se justifique ainda quem é santo se santifique ainda mostrando que realmente não há um absolutismo em que nós temos que chegar e atingir na perfeição na santificação mas é um processo que dia após dia vamos buscando em Cristo Jesus e pelo poder do Espírito Santo a fim de que na vinda do Senhor o Senhor possa nos encontrar irrepreensíveis para podermos viver contigo e tudo isso não alcançamos pelas nossas próprias forças mas graças ao teu amor por isso suplicamos que deramos esta graça encha-nos desse poder do teu Espírito renove-nos regenera nossa vida e molda-nos cada dia Senhor até tu olhares para nós e dizer agora sim filho descansa porque estás pronto para estar comigo Pai amado toma nas tuas mãos cada alma cada ser cada filho teu que tem desejo de viver uma vida de união de amor de abnegação para contigo fica conosco guarda-nos da tentação e do mal suplicamos e agradecemos pela fé no nome de Jesus o amado Salvador amém um grande abraço meu amigo amanhã estaremos aqui de volta e espero que você continua nos ajudando a crescer neste canal o canal de esperança viva com esperança através de estudos bíblicos estudos proféticos meditações e reflexões neste canal do mal